Salve, salve rapaziada, é bom galera, queria conversar com vocês aí, é de alguns dias pra cá aí galera, eu não tava bem, vocês sabem quando eu não posto história aí direto é porque alguma coisa tá acontecendo comigo, várias pessoas já vieram me perguntar porque eu não tava postando história direto tem coisas galera que eu prefiro não falar pra vocês, tá ligado, que acontece na minha vida, no meu dia a dia, eu quero sempre passar só alegria pra vocês galera, o meu papel com vocês é passar alegria pra vocês, tá ligado, mas a gente sabe que a vida do ser humano não é fácil mano, quando a gente não tem a gente sabe que todo dia a gente tem que matar um leão pra sobreviver, tá ligado, e eu não tava bem esses dias mano, não tava bem não, muitas coisas acontecendo aí na minha vida, tanto na minha relação amorosa quanto familiar, financeira, tudo, tudo, e eu não queria passar energia negativa pra vocês não galera, eu gosto de sorrir, eu gosto de sorrir junto com vocês, eu gosto de brincar junto com vocês, e tudo que eu conquistei até agora mano, desculpa, tudo que eu conquistei até agora mano, foi graças a vocês, foi, eu vou ser eternamente grato a tudo que vocês fizeram por mim, tá ligado, e não se preocupe galera, que essa lágrima lágrima aqui, ela não é de tristeza não, tá ligado, tudo que Deus faz mano, é muito bom mano, é por isso que eu sempre falo pra você, tudo no tempo de Deus galera, tudo no tempo de Deus, se as coisas não tão sendo fácil, espere mano, espere mano, existe muitas pessoas que, que falam mal de mim, existe muitas mas, eu não levo pro coração, procuro não levar pro coração, porque só quem vai ficar mal sou eu, tá entendendo, eu relevo, procuro me aproximar das pessoas, entendeu, e vocês sabem nossa realidade, vocês conhecem nós, vocês conhecem a família Melo B, vocês fazem parte dela, vocês acompanham nosso dia a dia, quem sabe que a gente, apesar da dificuldade, a gente é uma família muito, é, muito alegre, a gente passa alegria pra vocês, e aí, é isso que vocês gostam de nós, tá entendendo, mas como toda família, a gente tem nossos problemas, tá entendendo, e essa lágrima aqui galera, de felicidade, agora há pouco eu fiz, pedi pra vocês, é, me mencionarem lá nos comentários, né, e e, e vocês foram lá, como sempre, vocês nunca me abandonaram, como sempre, né, vocês foram lá, comentaram bastante, falei com o Everson Zóio, que vocês já conhecem também, que me ajuda pra caramba, e todos vocês, junto com ele, foram, e vocês foram lá, como sempre, vocês nunca me abandonaram, como sempre, né, Vocês foram lá, comentaram bastante Falei com o Everson Zoy Que você já conhece também Que me ajuda pra caramba E todos vocês junto com ele foram lá Mencionaram E agora um pouco eu recebi uma mensagem Do Toguro Me convidando pra passar lá A temporada com eles na mansão 2021 Nossa mano Parecia um sonho Ele mandou mensagem Bora pra mansão Caraca, quando eu vi Contei pro meu pai A gente começou a chorar Só tenho de agradecer Só tenho de agradecer vocês Sério mesmo Por tudo que vocês fazem por mim Por tudo que vocês já fizeram até agora Então galera Pelo meu filho Pelo nosso bebê Por vocês Pelo Pará Por todo mundo Que me acompanha A gente vai Eu vou lá representar vocês Beleza? Tamo junto Mansão Maromba 2021 Tamo junto É nóis Tomar um copo com água E eu não poderia deixar de agradecer O Everson Zoy Porque ele sempre é o diferenciado De todos os youtubers Acho que vocês já notaram isso Ele é muito humilde Muito humilde Me ajudou pra caramba Desde o começo E tá me ajudando até hoje E Nossa Eu quero Que Deus me ajude Um dia a poder retribuir Tudo que esse cara fez por mim Everson Zoy Muito obrigado Te rocha mesmo Tu mora no meu coração Tu é o cara Tu é meu ídolo Tu é meu ídolo